Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje vou trazer, né? Tô trazendo um vídeo pra vocês que é muito legal. E a pergunta que eu faço pra vocês hoje é, vocês conhecem ou sabem pra que serve essa casinha? Se você não sabe, se você não conhece, se você nunca viu, coloca aí nos comentários, tá bom? E se você já sabe, se você já faz, parabéns pra você, você tá indo no caminho super certo, tá bom? Eu vou já lhe falar pra que serve essa casinha. Olha a luz dela, ó. Peraí pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é, ó. Olha a luzinha dela ali, ó. Tipo uma velhinha acesa, né? Vou apagar. Primeiramente, né? Eu quero agradecer a você que já chegou aqui no canal, né? E pedir já pra você se inscrever no canal, não esquecer de se inscrever e deixar aquele super like, né? Pra fortalecer o canal, tá bom pessoal? E se você caiu de paraquedas aí, se inscreve aí no vermelhinho, tá bom? Não esquece de se inscrever não. Sua inscrição é muito importante pra mim, tá bom? E assiste o vídeo até o final. Então, é esse o recadinho. Então, vamos lá pra o vídeo. Então, pessoal, essa casinha aqui, ela é do culto familiar, tá bom? Eu não sei se você já fez, se você já fez culto familiar na sua casa, antes de dormir ou pela manhã. Coloca esse sim e se você não fez, nunca fez, você coloca que não, tá bom? Só pra eu saber. Então, essa casinha, ela é muito, muito, muito importante. É importante, digamos assim, por quê? Porque ela desperta nas crianças o desejo de fazer o culto familiar. Aí você me pergunta assim, Raniela, o que é culto familiar? Culto familiar é aquele momento que pode, que se junta o esposo, a esposa e os filhos, né? A família. E juntos vão cantar algum louvor, algum hino, né? Que gostam, que a família já tem, já gosta. E você vai pegar ali a palavra de Deus, né? A Bíblia, vai ler um verso bíblico e explicar pras crianças ou pra esposa, pras crianças, né? O que tá, o que aquele texto bíblico, né? Está querendo nos falar, né? O que a palavra de Deus está nos falando naquele texto bíblico, né? Então, naquele trechinho ali. Então, você faz o culto familiar assim, você se reúne com a sua família, pode ser pela manhã, pode ser duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite. Se você tiver muita correria na sua vida, pelo menos uma vez ao dia, né? Pela manhã ou pela noite, você escolhe o seu melhor horário com as crianças. E faz o culto familiar, você pode fazer também. Se você for casada há pouco tempo, você pode fazer sozinho, mas seu esposo, sua esposa, tá bom? Também temos, temos também, eu não sei se você conhece, o devocional que você faz sozinho, né? Mas, que é muito importante também, mas aí, hoje eu tô falando do culto familiar, né? E essa casinha aqui, eu comprei ela, tá bom? E ela é muito boa aqui em casa, porque logo quando a gente vai fazer o culto familiar, essa luzinha aqui, ó, é pra criança ir lá, ligar ela e mostrar que está na hora de fazer o culto familiar. Por exemplo, se você faz todos os dias, 9 horas da noite, 7 horas da noite, né? Dependendo do horário, aí você vai lá e liga a luzinha e até você ir fazer. Aí, enquanto você tá fazendo aquele culto familiar, você tá ali com a luzinha acesa, tá bom? Quando acabar o culto familiar é que você vai lá e apaga a luzinha pra mostrar que já aconteceu ali o culto familiar. Mas, é muito legal, as crianças amam essa casinha, tá bom? Então, você que não tem, você pode adquirir essa casinha aqui, né? É muito, muito boa mesmo. Então, pessoal, você pode se juntar, fazer uma meditação sobre um texto bíblico, né? Cantar um louvor, explicar o texto bíblico e oração. Se você gosta de fazer coisas, assim, tipo, diferentes, você pode tá, é, fazer uma dinâmica, a gente tá fazendo uma dinâmica aí com as crianças, né? Uma brincadeira, tá bom? Porque elas vão amar se você fizer uma brincadeirinha com elas também pra, é, um quebra, né? Um quebra gelo, digamos assim. É bem interessante, tá bom? Então, hoje também é dia do combate, né, ao abuso sexual, né, de criança e adolescente, né? E eu, como família, né, né, eu não poderia deixar passar em branco. Então, pessoal, papais, mamães, parentes, né, vamos cuidar de nossas crianças, né? Nossas crianças precisam muito dos nossos cuidados, né, dos nossos olhos fixos nelas. Então, vamos tá todo o tempo olhando nossas crianças, cuidando de nossas crianças, protegendo nossas crianças, né? Porque o mundo é grande, né, e você sabe que temos que nos proteger, né, das ciladas do inimigo, né? Então, é, só pedimos muita proteção a Deus, né, muita proteção a Deus. Que Deus venha com os seus anjos, né, que os anjos acampem sempre ao redor da nossa casa, né, protegendo, protegendo e livrando do mal, né, e dos olhos do inimigo, né, isso? Então, pessoal, é, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Você que é papai, que é mamãe, você não tem hábito, nunca fez o culto familiar, não sabe nem o que é isso. Comece hoje a fazer, você vai ver que sua família vai ser, cada dia restaurada, vai ser uma família nova, vai renovar, né? E todo mundo vai gostar de fazer, tá bom? Então, mesmo se você não tiver a casinha do culto familiar, eu tô apresentando ela pra você, porque aqui eu faço com ela, assim, a gente, é, minha menina, às vezes, ela acende a luzinha, né? Pra gente fazer o culto familiar e a gente já sabe que é pra fazer o culto familiar, tá bom? Mas se você não tem a casinha, mesmo assim, você, quando chegar a horinha, pode ser à noite, oito horas da noite, depois que todo mundo tiver jantado, tomado banho, todo mundo já só sossegado, aí você vai e convida, né, começa você, começa por você fazer, que tudo vai fluir, tudo vai dar certo, sua família vai ser restaurada, Papai do Céu vai habitar aí no lado de vocês, com certeza, e tudo vai mudar. Eu digo porque eu sou testemunha. A gente não é 100%. Ah, esse dia, ah, culto familiar é uma coisa tão chata, é uma coisa tão, às vezes, é estresse, não sei o que, eu não queria fazer, mas, gente, a gente pode até nem ser 100%, né, em fazer, mas a cada dia, a gente tá, que nem eu falei já outra vez aí, a gente recebe uma folhinha em branco pra gente começar a fazer tudo de novo, então, cada dia a gente tem a chance de começar a fazer. Então, não é porque você não tem a casinha também, que você não vai fazer o culto familiar, você pode fazer sem ela, só é chamar a família, bora, pessoal, vamos lá, fazer o culto familiar. Todo mundo se une ali, já, né, um canta, o outro lê o trecho bíblico, o outro explica, o outro ora, e fica aquela comunhão, aquela coisa gostosa entre família, né, e é muito, muito interessante. E uma família que faz culto familiar, uma família, digamos assim, unida, ela sempre vai estar firme, né, ela sempre vai estar restaurada e nunca vai pensar em separar, né, nunca vai pensar em estar, em se destruir, na verdade, né, sempre só firmar em Jesus, né, firmar e ficar forte, tá bom? Esse é o meu recadinho. E Papai do Céu, na palavra do Papai do Céu, diz assim, ó, ensina a criança o caminho que se deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Então, vamos ensinar nossas crianças a andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos bons, porque os caminhos bons levam ao céu, levam a coisas boas, né, pessoal? Já os ruins, infelizmente, não nos levam, né? Então, vamos ensinar nossas crianças a andar nos caminhos bons, né, isso? Então, é isso, pessoal. Então, pessoal, essa casinha aqui eu consegui ela, né, com a diretora central, que na época era uma amiga aí, hoje é outra, da Novo Tempo. Eu consegui ela, né, a diretora ela tava, eu comprei ela, né, eu fui pro LI, pro Encontro de Líderes, eu era diretora do Ministério da Criança, na EASD do Damião, e eu comprei essa casinha pra estar mandando pras crianças fazerem o culto familiar com os pais em casa. E aí comprei essa no caso, né, pra mim, pra ficar em casa com ela, e gostei muito. Então, eu comprei essa daqui na Novo Tempo, né, com a diretora central, a diretora, né, do distrito, né, aqui do meu local. Mas você pode estar mandando alguém fazer, ó, alguém fazer. Ela é tipo de madeira, né, pintada, e dentro tem essa luzinha aqui, né, que a pessoa que fizer, compra e bota a luzinha pra ficar acesa. Olha aí que legal. Então, pessoal, eu passei mais, né, pra mostrar pra ela e pra falar também, pra mostrar ela pra vocês, né, e pra falar um pouquinho também do culto, né, como ele é feito, tá bom, em família. E se você quiser adquirir, como eu falei, só é você tentar conseguir com a pessoa que faz. E se você não conseguir ela, você faz sem ela, mesmo assim. Coloca um tapetão daqueles fofos no chão, o tapete normal, chama a criançada, chama o papai e a mamãe, vamos fazer esse culto maravilhoso em família, que só temos a ganhar, tá bom? Então, esse foi o recadinho, mostrei a casa pra vocês, expliquei como é feito o culto familiar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Obrigada por ter me aturado até aqui, ter assistido o meu vídeo até aqui, né? Eu fico muito grata, fico muito agradecida. E é isso, agradeço, tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo!